Música 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 O que vocês estão esperando? Eu achei que vocês estavam esperando. Can você me get them on the back? O que é? Eles estão no back do escuro. Por que não mami conseguiu? Vamos lá. Aqui, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Diga a gente para o joelibê. Como está indo para você? Muito bem. Sim, lá.